São mais de 5 mil vidros, ampolas e comprimidos de anabolizantes apreendidos pela polícia civil. Essas imagens feitas pela polícia mostram malas lotadas de anabolizantes. Todo esse material foi encontrado na casa do suspeito no setor Santa Fé 1 e também em outra casa e uma clínica no Jardim Europa que pertencem à namorada do suspeito que é nutricionista e também investigada. A gente acredita que essa nutricionista, na hora de prescrever, além da alimentação para o cliente dela, ela também já prescrevia, provavelmente já prescrevia o medicamento irregular e já fazia até a própria venda. Segundo a polícia, o professor de educação física distribuía esses anabolizantes em Goiânia e região metropolitana. Ele fazia o círculo completo, ele fabricava, manipulava, envasava novamente, comercializava e se fosse necessário, aparentemente, ele também fazia receita médica para poder justificar ali uma compra de outro produto. Além dos anabolizantes, a polícia também encontrou uma arma de fogo e várias munições. A arma estava com a numeração suprimida. Tanto o suspeito, professor de educação física, quanto a namorada, nutricionista, não foram encontrados pela polícia. Um dos pontos que mais chamou a atenção da polícia é a ousadia desse suspeito, porque apesar de ter toda essa mercadoria, muitas vezes trazida do Paraguai, o suspeito também manipulava essa mercadoria. Ele geralmente tirava os produtos da embalagem, manipulava ou misturava com algum tipo de outro produto que ninguém sabe do que se trata, depois ele lacrava de novo e acabava vendendo essa mercadoria. Um dos objetos apreendidos pela polícia chama bastante a atenção. É uma balança, essa é uma balança farmacêutica industrial e também alguns equipamentos que serviam para lacrar ou relacrar essas embalagens. A polícia também apreendeu vários blocos de receitas médicas e carimbos falsificados, que eram usados pelo suspeito e pela namorada dele. Uma moto de luxo, encontrada na casa onde os anabolizantes estavam, também foi apreendida pela polícia. Segundo o delegado, o homem e a namorada agora são procurados pela polícia. O suspeito já tem várias passagens pelo mesmo crime e já foi preso pela Polícia Federal em outra operação. Existem outras investigações, inclusive foi preso pela Polícia Federal pelo mesmo crime no ano de 2022. Todos os produtos apreendidos foram encaminhados para a Polícia Técnico-Científica e devem passar por uma perícia. Legenda Adriana Zanotto